No dia 27 de agosto de 2017, Miley de Araújo, uma garotinha francesa de 8 anos, estava empolgada pois iria assistir um casamento. 180 convidados se divertiram muito, até que meia-noite o DJ anunciou que a criança estava desaparecida. Todos foram procurá-la, mas ela não estava em lugar nenhum. Com isso, sua mãe decidiu chamar a polícia. Um mês depois, em setembro, a polícia prendeu Nordon Le Langes. Este homem de 38 anos também foi convidado para o casamento. Ele era um traficante de drogas. O DNA de Miley foi encontrado em seu carro e naquele dia as câmeras registraram os movimentos do homem com uma menina de vestido branco no local. Em 14 de fevereiro de 2018, Nordon confessou o assassinato de Miley. Ele levou as autoridades até o corpo da criança e disse que a matou involuntariamente. Em 17 de fevereiro de 2022, ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 22 anos.